e é isso aí rapaziada vou mostrar para vocês aqui como que eu faço uma pigmentação em cabelo que tá descolorido tem muita gente que fala que é só jogar tinta aqui né jogar tinta fazer o acabamento e tá bom mas nem sempre fica bom porque quando você passa a tinta em cabelo assim ó exige muita tinta muito mais tinta porque sei que não sei lá que acontece quando você passa de qualquer jeito ainda fica uns cabelinho louro então vou mostrar para vocês aqui como que eu faço você tá pigmentando o cabelo aí que esteja assim ó esse aqui ainda tá culto se você pegar um cabelo maior aí você vai ter que fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês porque se você não espalhar bem a tinta rapaziada vai ficar com alguma parte amarela então vou mostrar para vocês aqui rapidão então vou começar fazendo a pigmentação eu vou passar aqui o meu pincel aqui e vou espalhar essa tinta no acabamento aqui também esse jeito para arrumar um ângulo bom aqui para filmar aqui mas eu vou mostrar para vocês aqui ó ó vou espalhar essa tinta para não ficar marcado então já vou espalhar aqui ó lembrando rapaziada se vocês querem saber muito mais aí sobre pigmentação ou até a corte mesmo de fez que corte na máquina vou tá aqui deixando o link do meu curso de barbeiro online fixado nos comentários tá aqui tá claro beleza não só você dá um pulo lá agora vou alinhá-la para que não fique borrado E aí 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 rapaziada agora vou espalhar tinta no cabelo em cima então vou começar a espalhar por cima então vou encharcar bem porque como eu falei cabelo descolorido tem que passar bem mais tinta para como para cobrir bem todos os fios então vou espalhar tinta em todo esse cabelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como eu falei pra vocês aí no vídeo anterior, eu vou fazer vários conteúdos pra vocês. Deixa no comentário o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga pro canal. Vai ajudar demais a me estar produzindo mais conteúdo. Ó, espalhando a tinta com o próprio pincel, ó. Então passei a tinta aqui. Não é só passar a tinta assim com o pincel. Então não vai resolver o problema aqui de cobrir todos os fios amarelos. O que você vai fazer? Você vai pegar um pente. Vou pegar um pente, meu que tá sujo de tinta e vou espalhar bem essa tinta. Pode espalhar bem, penteia pra um lado, pro outro. E vai espalhando bem essa tinta. Porque não adianta você só passar por cima. Antigamente eu fazia esse tipo de pigmentação, eu só passava a tinta por cima e achava que já tava bom, já tava legal. Mas não tá. Desse jeito, passando só por cima, tu não vai cobrir todos os fios. Então qual é a ideia? Você espalhar bem essa tinta pra você conseguir cobrir todos os fios. Pra não ficar nenhum pedaço amarelo. E agora eu vou começar a fazer o disfarce. Eu não vou levar muita tinta para o disfarce, que eu não quero... Eu quero deixar um tom mais de natural a parte de baixo do disfarce, que não precisa lambuzar de tinta. Agora eu vou levar sua tinta pra baixo, ó. Mano, já deixa seu like aí, não se esqueça, hein. E não se esqueça de ir lá nos comentários. E clicar no meu link do curso lá, fixado no comentário. Então é isso aí, rapaziada. Pigamentação aí feita. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!